Música Só perde para os Estados Unidos inúmeros de cirurgias feitas. Em 2019, foram realizados mais de 2 milhões e 500 mil procedimentos. Gente, é muita gente arrumando as coisas, né? Em primeiro lugar, vem a lipoaspiração. Em segundo, peitiolas. Mas o negócio é sério, tá? Parece brincadeira, mas não é. A morte da influencer Liliane Amorim, de apenas, gente, 26 anos após complicações em uma lipo, realmente todo mundo falou, e agora, gente? Como assim? Vale a pena? E acendeu novamente aquele sinal vermelho que a gente fala aqui nessa busca pelo corpo perfeito, que não é tão fácil quanto parece. Coloca aí o nosso programa de hoje. No super pop de hoje, a busca é incessante por um corpo perfeito. A gente quer se encaixar, a gente quer ser linda, a gente quer ser perfeita, que a gente comece a estragar as coisas que já estavam maravilhosas. Tati Minerato teve complicações após uma lipoaspiração. Tô muito triste com tudo o que aconteceu. Realmente foi algo terrível, que eu não, assim, não desejo pra absolutamente ninguém, nem pro meu pior inimigo. A ex-BBB Amanda de Gedean sofreu com a doença do silicone. São noites que eu não durmo, é... de dor. Eu passo, assim, 15 dias no mês. São 30 dias, mas 15 dias terríveis pra dormir, atrapalha meu trabalho, atrapalha minha vida. Recentemente, a morte da jovem Liliane Amorim, de 26 anos, reacendeu o debate. A morte da influência da Liliane Amorim, de apenas 29 anos por complicação de uma lipoaspiração, realmente começa naquele jeito que começa a falar, como assim, né? Fica todo mundo comovido, mas eu quero entender um pouquinho mais sobre isso e antes eu vou falar com os meus convidados pra ver se eles podem me dar uma ajuda aqui, né? Eu vou falar boa noite pra Tati Minerato, tudo bem? Oi, Tati. Boa noite, Lu, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço aí o convite. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Vamos falar boa noite pro doutor Alexandre Cataoca. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, boa noite. Luciana, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, doutor. E boa noite também pra Amanda Didier Jan. Ó, tô arrasando, vai. Quase lá. Mas eu gosto que você erra, eu gosto. Faz parte. Faz parte. Você tá linda, hein? Obrigada, e você tá um arraso, viu? Olha isso. Gostei, tá... Emagreceu na quarentena? Na verdade, eu acho que a falta do silicone que dá essa impressão. A gente vai falar sobre isso. Não é falta. Foi a opção, está lindíssima. Sim, perfeita. Não é? Pois é isso que a gente tá falando. Às vezes as pessoas optam por retirar, as pessoas optam por fazer, mas nunca é assim. Se a gente olhar bem, às vezes não é tão necessário. E essas tragédias que acontecem, como é que a gente vai falar agora, quer ver? Coloca aí. Vocês vão entender o porquê que a gente fica aqui falando tanto sobre esse assunto. Coloca aí. Liliane Amorim, de 26 anos, morreu após complicações de uma lipoaspiração. A família da jovem diz que ela foi vítima de erro médico. A defesa afirma que a paciente tentou contato com o profissional, pois sentia fortes dores. Mas ele teria menosprezado o relato de Liliane. Um áudio do suposto médico viralizou nas redes sociais. Cara, foi uma lipo grande, expliquei pra ela no pós-operatório, foi sair 4 litros e 200. Só que ela tinha que colaborar, porque se ela não ajudasse, ia ser pior. Difícil, difícil. Não tem o que fazer. Ela fica só deitada, vai ficar mal distribuída, porque vai perder líquido pro terceiro espaço. É bem complicado, cara. Por meio de nota, o doutor Benjamin Alencar lamentou o ocorrido e diz que prestou assistência à paciente. Primeiro, o que eu queria entender, vou falar aqui com a Alexandre, como é que sai 4 litros daquela moça magrinha? Tipo, ela era, assim, eu não entendo muito, mas ela me pareceu uma moça bem magrinha, não? É, nós não sabemos o peso dela, mas tem um limite, né? Esse limite é colocado como 5 a 7% do peso corporal. Por exemplo, se ela pesasse 50 quilos, 5% 2 litros e meio, 7% 3 litros e meio, não mais do que isso, né? Se ele ultrapassou isso, a gente já vê, isso falando agora com o perito, né? A gente faz essa análise e se ultrapassou isso, no mínimo é imprudência, né? Por que que não pode tirar mais que 5%? Porque os trabalhos falam, se você retira mais do que esse volume, né? Ou uma superfície corporal maior do que 30, 40%, você tem um risco maior de complicações. E são feitos trabalhos e a gente vê na clínica, na prática do dia a dia. Então, por isso que a gente tem um limite. E esse limite é estabelecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pelo próprio CFM. O que a gente leu, não temos, assim, realmente essa história verdadeira, verídica, mas o que se leu é que teria uma perfuração no intestino, é isso? É, nós, pelo menos, eu não tive acesso aos autos, né? Mas a gente não sabe, né? Não sabe realmente o que aconteceu. Casos de lipoaspiração e complicações em lipoaspiração são raros, mas existem, tá? Então, isso que as pessoas, de um modo geral, têm que saber. Não banalizar a cirurgia plástica, porque cirurgia plástica é como qualquer outra cirurgia. Os riscos, tem todos os riscos, tem todas as complicações que a gente sabe. E se acontece com você, você é 100%. Você é 100%, eu sempre falo, 100%. Só pra você ter ideia na estatística, né? De óbito em lipoaspiração, é 18 pra cada 100 mil cirurgias plásticas, é muito baixo. Sim, mas se você é uma das 18? Mas se você é uma das 18, você é 100%. Então, fazer é legal, sabe? Melhor autoestima, a gente, pô, eu sou cirurgião plástica, eu vivo disso. Claro. Porém, você tem que fazer com toda a prudência e necessidade. Seriedade. Seriedade, não banalizar do jeito que tá. A gente vê nos Instagrams, os médicos colocando aqueles álbuns de fotografia, aquelas meninas maravilhosas, todas rasgadas com as lipos HDs, tudo. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que é medicina? Ontem eu dei até uma aula para os cirurgiões plásticos falando sobre isso, né? Será que é esse o caminho que a medicina vai chegar na mercantilização, na venda de produtos, ou medicina ainda é, cirurgia plástica ainda é medicina? Então, isso é uma ideia que a gente tem. Legal, essa colocação. Que a gente não pode esquecer que cirurgia plástica é medicina, cirurgia plástica tem seus riscos, e quem deve fazer é quem tá precisando. Não, e cirurgião plástica é médico, em primeiro lugar. Primeira coisa, somos médicos, não somos vendedores. Pra salvar vidas. Exatamente. O que eu entendo é o juramento de médico é pra salvar a vida, né? E não é pra deixar a menina magrinha só. O que eu quero entender aqui, agora eu só tenho, vamos dizer, o que eu li, não sei, é que havia uma perfuração, é uma perfuração no intestino, é isso, né? Isso. Aí eu sempre, aí uma curiosidade minha, eu sempre pergunto aqui, a banha tá aqui, aí a cânula entra. Como é que faz pra cânula não virar pra cá e pegar um órgão? Na verdade tem toda uma técnica, por isso que o preparo do cirurgião é muito importante. Eu já vi foto, o negócio fica fazendo assim. Sim, mas por isso que o preparo do cirurgião é muito importante, por isso que a formação do cirurgião plástica é uma formação longa, é uma formação de 11 anos. Não dá pra só qualquer um fazer isso, e é o que a gente tá vendo, qualquer médico fazendo cirurgia, lipoaspiração, consultório, não, não pode. Tem uma normativa do CFM que no mínimo você tem que ser cirurgião geral, no mínimo. Porém, o que a gente orienta é que seja cirurgião plástica, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que tenha certificação pra fazer isso. Ou seja, o cara tem que ter... Estudou. Pelo menos o estudo e a formação, porque... Isso que você tá falando, Luciana, poxa, é uma cânula que tá penetrando no teu corpo e muito bem pode ir lá pra dentro. Do lado, pode ser do lado dos seus órgãos, dependendo de onde que é a lipo, foi, né? Por isso que a formação do médico tem que ser uma formação completa, e não dá pra fazer com qualquer um que faz em consultório e fala, ah, é uma mini lipo, ah, é uma hidrolipo, é a lipo de Beverly Hills, é uma lipinho HD, não existe isso, tudo é lipoaspiração. Sim, e toda pessoa tá sedada, pode ter uma alergia, pode ter uma complicação... E não tem estrela, né, pra saber quem vai acontecer isso, né? Por isso que a gente vai trazer algumas moças aqui, muito jovens e muito lindas, que tiveram complicações após realizar como a Tati Minerato teve uma complicação após realizar uma lipoaspiração. Coloca aí, ela vai explicar pra gente. Em junho do ano passado, Tati Minerato trocou as próteses de silicone e fez uma lipoaspiração. Tô muito triste com tudo que aconteceu, realmente foi algo terrível, que eu não, assim, não desejo pra absolutamente ninguém, nem pro meu pior inimigo. Dez dias depois, a modelo foi internada com febre alta e dores no corpo. Cada dia que passava, eu tava piorando, eu tava com muita febre, eu tava com muita dor. A preocupação maior era eu entrar em sepsis, que era a infecção generalizada. Ficou cinco dias no hospital. Eu ficava o tempo todo deitada, eu não conseguia levantar, eu não tinha como levantar, eu tinha que pedir ajuda aos enfermeiros. Confirmada para a última edição da Fazenda, teve que ser substituída por conta dos problemas de saúde. Eu tive que fazer duas intervenções cirúrgicas ainda no hospital. As veias, por causa da medicação forte, elas chegaram a inflamar. Eu tive que... Eu fiquei muito inchada e deu 10 quilos acima do meu peso normal. Tati, primeiro, uma coisa que eu aprendi, a gente nunca faz o cabelo antes do casamento. Você tava entrando no reality show, quis dar aquela última logo antes e se ferrou. Isso aí é uma coisa... É, infelizmente, fica a dica, né, pra vida. Mas isso é bem comum, né, a gente acha que... Me explica, exata, primeiro você tá linda, ainda bem que você saiu dessa, mas eu queria entender o que que é isso. Isso é uma alergia à medicação que eu tomei, que foi necessário, eu precisei tomar uma medicação extremamente forte pra conter a infecção. E aí depois eu fiquei 35 dias internada. Então começa a me explicar exatamente do começo, vamos lá. É, do começo. Em maio eu procurei esse cirurgião plástico pra poder realizar uma cirurgia de troca de prótese, que era o que tava me incomodando naquele momento. O que que tinha prótese? Não tinha nada, na verdade já tinha 10 anos que eu tinha colocado as minhas próteses silicone e, enfim, eu já tinha muito tempo. Aquela coisa, queria dar uma aumentadinha, tal, deixar ele mais bonito. E falei, vou, eu quero fazer a troca das próteses. Ok. E aí quando, como a gente tava naquela situação da pandemia e tal, eu fiz os exames, tudo que ele me pediu. E quando foi na consulta, eu falei pra ele que queria tirar um pouquinho de uma, de um incômodo que eu tinha nas costas e foi isso. E aí quando eu fiz a cirurgia, logo na semana, assim, eu já passei muito mal, já tive febre muito alta. Peraí, peraí, vamos lá. Então, você foi anestesia geral. Sim. Você botou próteses maiores? Foi, próteses maiores. Tá, e aí queria tirar uma gordurinha? É, das costas. Tá, aí saiu da anestesia, tava tudo ok? Então, fui pra casa, tava tudo ok. Acordou no hospital, tudo ok? É, acordei no hospital, passei uma noite no hospital, fui pra casa no dia seguinte, é, mas sempre com uma, sempre sentia uma dor bem forte, assim, no corte do peito. Ok. E, mas achava isso normal, falei, é muito recente, a prótese é grande também, deve ser normal. Ligou pro médico? Essa, essa situação. Liguei pro médico, fui falando com ele durante a semana, né, pra avisar tudo que tava acontecendo. Voltei no consultório e hoje em dia eu acho que é uma cola cirúrgica, né, eles não usam mais ponto no, pelo menos no peito. E quando eu voltei lá no dia da consulta, ele falou, tá tudo bem, tá tudo ok, tá bonita a cicatriz, tá tudo certo. Foi pra casa, eu ia embora com uma fita de silicone na cicatriz. Quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, eu, é, já tava me doendo muito a cicatriz. Tava piorando. É, tava vermelho, tava doendo bastante. Gente. Quando foi a noite que eu tirei o sutiã cirúrgico pra tomar banho, começou a escorrer um líquido. Aí eu falei, isso daqui não, como assim, depois de 10 dias já era pra tá cicatrizando, já com uma pele, alguma coisa. Não, aí começou a escorrer um líquido, nem imediatamente eu já fiquei nervosa. Desesperada. Entrei em contato com ele, ele tava com, em outro procedimento, com uma outra paciente. Enfim, ele não falou pra, em nenhum momento pra que eu fosse imediatamente pro consultório, falou só que eu fosse no dia seguinte, na hora do almoço. E foi a pior noite da minha vida, essa foi a pior noite. Porque a febre, assim, graças a Deus minha mãe tava comigo em casa. Eu, eu levantei durante a madrugada pra ir no banheiro. De lá eu já não conseguia mais levantar. Febre, febrão. Não conseguia levantar do banheiro. Febrão. Da privada. Eu fiquei quase que desfalecida ali. Você sentiu o quê? Eu, minha pressão caiu imediatamente. Eu não conseguia levantar, eu, eu chamei minha mãe. Minha mãe foi me socorrer. Coitada. Me levou pra cama, assim, meio carregando, me carregando mesmo. Imagina a sua mãe. Por muito pouco, eu não, assim, não desmaiei. Teve medo de morrer? Tive muito medo, muito medo, extremamente, muito medo. Olha, essa noite foi horrível. E aí, quando foi até a foto que é divulgada, que tava com aquele buraco já no peito. Não deu pra ver o buraco, desculpa. Tem uma foto que foi bastante divulgada também na mídia, que é uma que eu tô com a Kiko já aberto, né? O corte já aberto. Bom, enfim. Fui no consultório dele no dia seguinte e ele solturou no próprio consultório. É. Deu anestesia local ali, tá, tá, tá. Costurou. Foi desse jeito. Fui pra casa. E ali as coisas só começaram a piorar. Aí eu comecei a, na parte que foi a lipo, começou a apresentar uma infecção, um inchaço, na verdade, por enquanto. Um inchaço, uma vermelhidão, ele passou medicação errada. Foi assim, foi um desastre total. Quando eu cheguei no hospital mesmo, que eu fui socorrida, que a minha mãe falou, não dá mais, não tem como mais ficar em casa. Você tem que ir pro hospital hoje, agora, você não tá bem. Já tava com essas coisas vermelhas na perna? Não, ainda não. Quando eu cheguei no hospital, a medicação que ele me passou, toda errada, toda errada. Não tinha como eu sarar, não tinha como eu melhorar, em hipótese alguma. O que ele me passou era subdose de uma medicação. O que eu tinha que tomar, dois comprimidos a cada seis horas, ele me deu um comprimido a cada doze horas. Você tinha que tomar na veia, provavelmente, já, né? Na veia, na veia, imediatamente. E o que aconteceu? Isso só fez a bactéria criar resistência. E com isso, eu fiquei dez dias a primeira vez internada. Fui pra casa, tive alta. Fui pra casa. Peraí, mas eu quero entender como é que chegou esse negócio. Então, foi já na segunda internação. A segunda internação, o que aconteceu? Teve que mudar todo o esquema de medicação, porque não deu... Eu fiquei dez dias internada a primeira vez e não conseguiu conter, né? Não curou. E aí, eu tive que tomar uma outra medicação que era extremamente forte, extremamente. Eu tive... Passei muito mal. Eu fiquei 24 dias a segunda vez internada, direto. Eu surtei, surtei, assim. Minha cabeça pirou. Eu fiquei em depressão, fiquei muito... Eu só chorava. Sim, você ficou triste? Chorava, fiquei desesperada, desesperada. Falei, gente, que situação horrível que eu própria pensava, me coloquei nessa situação. Eu tava extremamente saudável, extremamente sadia, bem... Desfilei agora no carnaval, sabe? Tinha acabado de acontecer tudo isso na minha vida. Logo em seguida, quis me fazer essa cirurgia por uma questão estética e... E não tava precisando. Não tava precisando. Eu chorava, chorava. Minha mãe me acompanhou, assim, todos os dias. Foi uma coisa horrível, Lu. Uma coisa horrível. E aí, por ter mudado todo o esquema da medicação, é... Assim, a alergia, ó, foi em fevereiro essa falta. Ai, amiga, para. Eu não vou nem te bater, porque você tá longe. Não pode chegar perto. E aí, o que aconteceu? É... Eu tive que tomar essa medicação que... Que, assim, imediatamente não apresentou a alergia. A alergia, ela só veio depois de 20 dias, mais ou menos, que eu tava internada. Aí, eu passei uma semana extremamente mal, alertando os médicos que eu não tava conseguindo comer. Eu não conseguia comer. Os médicos não ouvem, os pacientes não entendam. Não ouvem. É, infelizmente. Que me perdoem. Eles me salvaram. Mas tem... Às vezes, a gente alerta... A gente sabe, né? O que tá acontecendo com o nosso corpo. A gente ouve. Eu, pelo menos, eu escuto muito, assim. Eu também. É, tipo, qualquer dor diferente, eu já sei que tem alguma coisa errada. E o que aconteceu é que eu alertei as enfermeiras a semana toda sobre que eu tava... Não tava conseguindo mais tomar essa medicação. E o que que aconteceu foi que, quando eu acordei no dia seguinte, eu tava toda inchada, toda empelotada. Eu fiquei um mês, assim. E isso, essas fotos, eu tirei logo no dia seguinte. Mas, assim, eu fiquei com essas manchas vermelhas no corpo ainda mais um mês. Quer dizer, eu fiquei 35 dias internada, mais um mês com essa alergia. Foi inúmeras coisas. E fora tudo isso, Lu, aí, quando foi em agosto, eu fiz a cirurgia maior. E o peito? Quando foi... Então, aí, como suturou, fez todos os pontos naquele... Lá no consultório mesmo, graças a Deus, fechou. Não abriu. Mas não tava com uma infecção? Então, escorreu um líquido, mas eles falam que é líquido seroma. Não chegou a infeccionar a prótese, né? O que que você teve, afinal? Então, Lu, nem os médicos conseguem entender direito. Foi uma... Tipo de uma septa? Foi uma infecção decorrente da cirurgia mesmo. Entrou uma bactéria? Dentro do hospital. Alguma cânula mal higienizada. Não sei. Uma bactéria hospitalar, talvez? Sim. Eu estava extremamente saudável. Foi uma cirurgia estética, somente estética. E acabou acarretando em toda essa situação. Você acabou que não foi pra fazenda? Não, não foi por conta disso. Eu já... Eu fiquei muito tempo me tratando. Eu fiquei até o final do ano passado em tratamento ainda com... Que tristeza. Até hoje eu tenho acompanhamento, na verdade. Sim, tem que tomar cuidado. Porque eu faço exames pra ver se tem ainda algum problema e tal. Se tá tudo certo. Mas no final, vocês ficaram direitos? Então... É... Não. Ainda tem mais essa. Então, infelizmente, mais pra frente vou tentar... Deixa quieto, pelo amor de Deus. Não ficou bom. Vou dar um tempo, mas não ficou bom. Entendi. Doutora, uma coisa que eu reparo muito é assim... O médico tem que ouvir o paciente. A gente não trata exame, né? Porque tem um amigo meu que é médico, ele fala... Nós tratamos pacientes. Tem que ouvir. Às vezes o paciente tá te dando ali uma dica do que tá acontecendo. Tem muita gente que talvez não conheça o corpo, mas tem muita gente que tem essa conexão. Eu, por exemplo, conheço o meu corpo muito bem. Qualquer coisa que eu tenho, eu tô notando que baixou a imunidade, que eu tô com isso, que eu tô com aquilo. Entendeu? Eu acho que essa falta de conexão realmente parada, o médico... Não tô dizendo todos, claro. Tem muitos médicos bons. Mas cada vez mais vira assim uma coisa... Um mercado que eu reparo essa coisa da cirurgia plástica, sabe? Sim, Luciana. O que eu vejo, sinais e sintomas são dos pacientes, né? E eles que sabem informar pro médico o que é ou o que não é. Mais uma vez, eu discordo alguma coisa da fala da Tati falando que é um bem de consumo. Cirurgia plástica não é um bem de consumo. Cirurgia plástica é medicina e continua sendo... Medicina continua sendo uma cirurgia, tá? Então, bem de consumo não é. E por que eu falo isso? Porque como qualquer coisa na medicina, tem seus riscos, né? Ela contou uma história, é óbvio, eu não tenho um prontuário médico pra saber o que aconteceu. Eu tô ouvindo o relato dela, mas parece que ela teve um seroma, que é vasolíquido, né? Vasolíquido... O que é seroma? Seroma é um acúmulo de líquido pós um processo inflamatório, né? E a cirurgia causa um processo inflamatório natural. Às vezes, esse processo inflamatório fica muito exercebado, fica muito intenso. Certo. Essa intensidade muito grande causa esse líquido que vaza, que é o seroma. Muitas vezes, esse seroma, por causar um pertuito, uma abertura, entra uma bactéria ali. Certo. E essa bactéria contamina e vai pro resto do corpo, e isso acontece. Só pra vocês terem ideia... Pode dar uma septo, né? Uma septicemia, sim. Só pra vocês terem ideia, estatística de seroma, por volta de 10 a 15% de todas as cirurgias podem evoluir com seroma. Você vai ter que fazer a drenagem, pode ser da mama, do abdômen, isso pode acontecer. Isso não é... Por isso que a gente tem que diferenciar o que é um erro médico de uma complicação médica. Complicação médica é estatístico, pode acontecer. O erro médico é quando o médico age com imperícia, imprudência ou negligência. E isso é visto somente com uma análise pericial, somente com uma análise a fundo de documentos, de prontuário, da análise do paciente, e não uma coisa subjetiva, falar, ah, o médico errou, mas errou onde? O que que foi esse erro? Por isso que é difícil a gente falar sem ter uma perícia médica, sem ter a comprovação dos fatos. Não, mas foi feito, doutor. Eu fiz a perícia. Não, perícia médica é o seguinte, é uma outra coisa também que tá errado. Perícia médica, quem designa, foi já pro judiciário, o juiz que decidiu se vai ter a perícia ou não vai ter, quem faz é um perito, não, mas quem faz isso daí é um perito do juiz, o juiz pede, olha, então vamos fazer, você pode fazer uma pré-processual, algum outro médico fazer, mas a perícia médica, que tem valor legal, é a perícia médica feita pelo perito do juiz. Então, mas como é que faz, você tá lá morrendo e chama perito? Não, tá morrendo, você tem que tratar o problema. Aí melhora, como é que vai ver que teve problema? Não, não, por isso que tem toda a prova documental, prontuário médico, a prova do próprio paciente, a gente ouve paciente, vê as fotos, vê tudo o que aconteceu. Por isso que o perito é um detetive de que vê tudo isso. Então, eu falo, porque eu sou perito, eu sou perito concursado da Secretaria de Justiça. Eu faço 32 análises, 32 análises periciais em cirurgia plástica todos os meses. Só pra você ter ideia, Tati, 70% dos casos que chegam pra gente não tem nexo causal nenhum. Foi complicação e você pode falar, ah, mas você, você faz parte da máfia do médico. Não, não, eu sou totalmente isento. Eu sou um concursado da Secretaria da Justiça. Eu sou concursado e o juiz... Não, mas ela não tá te acusando. Não, não. Não, é que ela falou que os médicos, de um modo geral, são corporativistas. Mas tem isso, viu, doutor? Tem. Tem, não tem a dúvida. Mas por isso que por trás disso a Justiça tem médicos como a gente, que é concursado ou mesmo de confiança pra fazer um laudo isento. Nem pra uma parte, nem pra outra. Por isso que pra você falar, e eu falo isso de coração aberto pra você, Tati, pra você falar, olha, teve erro médico, tem que ter uma união de coisas... Não, ela falou que não teve assistência. Não, então, mas sem uma assistência médica é uma negligência médica, que aí cai, incorre no erro médico. Então, tudo isso tem que conversar muito bem, conversar com o seu advogado, passar numa perícia oficial, e aí sim o perito oficial vai falar, olha, Tati, realmente, isso ele vai falar pro juiz, e o juiz vai falar, teve erro médico ou não teve erro médico. Doutor, deixa eu entender uma coisa. Se eu fiz uma plástica no seios, eu ligo pra você e falo assim, olha, eu tô aqui morrendo de dor, tá saindo um pulso. O médico fala, olha, vem aqui amanhã. Não seria o normal, vou dar uma passadinha pra ver hoje. Existem os casos de emergência e de urgência. Urgência, que a gente fala uma urgência relativa, médico muito bem pode, olha, paciente tá sem febre, ela só tá com dor, tá vazando líquido, pô, amanhã dá uma passada aí pra gente ver. Não, tô morrendo de dor, não tô mais aguentando, tô desmaiando, meu, agora, pronto, socorro, vou pra lá, ou algum outro colega vai ver. Tô morrendo de dor, 10 dias já era pra tá melhor, não? Nem sempre, Luciana. Por isso que eu falo, o corpo humano, ele não responde como uma máquina, não é matemático. Às vezes em 3 dias a pessoa não tem mais nada. Às vezes em 24 horas a pessoa não tem mais nada. Às vezes em 1 mês a pessoa ainda tá. Eu tô com uma paciente minha, com 2 meses, com a mama aberta. 2 meses e a mama tá aberta, ainda tá, a ferida tá cicatrizando. Cada corpo é o único. Em relação à alergia, tem como prever uma alergia dessa? Impossível, tá? Essa reação alérgica provavelmente foi feita por conta de antibiótico. Sim, foi feito por antibiótico. É uma reação, né, que a gente fala, eu não sei se foi o Steven Johnson, mas tem alguns tipos de reação que são eritrodermias, que acontecem períodos depois de aplicar o antibiótico que acontece isso. É impossível o médico fazer algum teste, todo mundo fala, ah, faz o teste. Não tem teste pra fazer. Não dá pra saber. Isso pode acontecer. Ela tava necessitada de antibiótico forte, tomou esse antibiótico forte, não teve jeito, fez alergia, mas foi tratada no hospital, né? Mas uma coisa... Sim, foi no hospital. Mas uma coisa que o doutor falou aqui, eu concordo com ele, que realmente a cirurgia plástica é medicina. Mas também tem o lado dos médicos, alguns médicos, infelizmente, que divulgam uma coisa nas redes sociais que... Por isso que a gente tá combatendo isso, Tati. Exatamente isso. Essa banalização da medicina que não pode acontecer. Só pra terminar, doutor, quando a pessoa, a sua paciente, tá internada no hospital com quase uma septicemia, você não vai lá visitar? Sim, sim. Ele foi lá te visitar? Ele foi na primeira vez. Foi. Depois não foi mais. E até porque também lá... Ele não tinha mais o que... Eu já tava numa situação tão grave que eu tive que fazer intervenções cirúrgicas dentro do hospital. E assim, a própria equipe médica tava tomando conta do meu caso, não tinha como ele mais intervir. Quem permite o acesso, porque quem permite o acesso é o paciente, né? Então, se o paciente fala não quer, não quer o direito do paciente. Eu permito, mas o que aconteceu? Eu fui hospitalizada no hospital público e lá ele não podia mais interceder, né? Tá, então não deixaram, assim, ter o acompanhamento. E você foi bem cuidado no hospital público? Foi, foi bem assistida. Que bom, que bom. Foi, graças a Deus. Os médicos são ótimos também, né? Não, de um modo geral, quem trabalha no hospital público, trabalha o mesmo médico. O médico não vai fazer distinção. Óbvio. A grande maioria, né? A gente não pode generalizar nem pro bem nem pro mal. Mas a grande maioria realmente trata muito bem mesmo. Não, eu agradeço demais. Era uma equipe muito grande. Como é o nome do hospital? O hospital Ipiranga. Ah, agradecer. Conheço lá o Dr. José Otávio. O meu chefe, grande amigo nosso. É bom agradecer aos médicos bons, né? Sempre bom. Ele que cuidou do meu caso. Sim, o Dr. José Otávio. Ele é maravilhoso, é fantástico. Que bom. É, a gente tem que sempre falar, porque os médicos que estão ali na linha de frente, trabalhando, felizes, a gente tem que agradecer. Falar bem, não adianta só falar mal, né? Bom, nós estamos aqui com a Adriana, que durante muito tempo, o sonho dela, como muitas mulheres, né? Ela fazia aquela lipo pra ficar com o corpo perfeito, mas aí o sonho, né? Parece que virou pesadelo pra variar. Vou falar com ela. Boa noite, tudo bem? Olá. Olá, boa noite. A gente está quase de par de vaso aqui, ó. É verdade. Não é? Bom, olha só. Me falaram que você tinha um sonho, que era fazer essa lipo. O que te incomodava, assim, no seu corpo? Você me parece uma mulher esbelta, tudo certo, mas a gente sempre tem essas vontades, né? Então, na verdade, como eu tive um filho, eu fiquei com uma barriguinha, né? Uma gordurinha. Uma gordurinha. E morei na Europa há muito tempo e resolvi, ah, vou chegar no Brasil, vou fazer a hidrolipo. Mas, enfim, não fiz assim imediato, porque daí meu filho acabou adoecendo e resolvi fazer, agora, antes da pandemia. A pandemia virou um momento que todo mundo fez plástica, porque tinha que ficar de máscara mesmo, fez a boca, fez o nariz, fez a... E aí você falou, agora que ninguém está me vendo, eu vou fazer a lipo. Eu vou fazer a lipo, hidrolipo. E aí? A hidrolipo eu fiz, né? Você foi para o hospital para fazer ou consultório? Não, eu não fui no hospital, eu fui no consultório mesmo, porque a hidrolipo é local, né? Aquilo que a gente está falando aqui, é... E a lipo é anestesia geral, né? Sei. Então, eu falei, ah, que legal. E foi por uma indicação também de uma amiga, falou, é maravilhoso, vai lá e faz, que você vai amar. E como eu sou de Santo André, todo mundo pegou várias mulheres, fez várias, hidrolipo. E eu peguei e fui. Daí, na verdade, fiz, marquei e acabei fazendo. E aí? E daí ficou uma parte... Até dá para ver, assim, tipo, ficou umas marcas, assim, tipo, uma alta e baixa de um lado e do outro. E eu, tipo, não consigo tirar umas... Fiz, é... Drenagem. Drenagem, várias drenagens. Adoro isso, o papo da drenagem, que não adianta. Malhei também bastante. Drenagem só sai líquido, né? Malhei em casa, né? Pela online, mas não adiantou. Drenagem funciona para muita coisa, mas se o negócio está errado, não tem jeito, né? Não tem jeito. E daí ficou uma parte alta e a outra baixa, sabe? Tem foto? É, então, é... Mas você não teve nenhum problema de saúde, é mais o estético mesmo. Não estou desmerecendo, não, mas... Mais o estético. Graças a Deus, né? Mais o estético. Mas o que ele disse? Que eu teria um problema de coluna e que isso seria por causa da coluna e que eu também ficou uma gordurinha localizada atrás. O problema de coluna na barriga? Ele falou que afetava. Você pode se levantar, só para mostrar a parte de trás? Qual que é o... Aqui, ó. Doutor? É, na verdade, mais uma vez, né? É hidrolipo, lipinho. Ah, vou fazer no consultório mesmo. Pessoal, é lipospiração. Sim. Lipospiração é o procedimento que você retira gordura. Pode ser um litro, dez litros, é retirado de gordura, hidrolipo é lipospiração. Lipospiração não deve ser feita em consultório, tá? Não deve ser feita em consultório. Repete isso para todo mundo, doutor. Mas a galera não entende. Lipospiração não deve ser feita no consultório que está falando médio. É um procedimento que tem anestesia, tem uma carga anestésica que é grande e que se dá problema, babau. Deu no consultório e não tem o que fazer. Precisa de uma UTI, né? Precisa ter um suporte. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Não vai dizer que ele não falou, hein? E eu aposto com você. Foi cirurgião plástico que fez? Foi cirurgião plástico. Ele tem um registro de qualificação de especialista no CRM? Então, aí que vem o porém de tudo. Ele disse para mim que ele é endócrino, mas ele tem um... Eu não sei lá como que ele explicou que ele falou que ele tem como fazer, que ele estudou para isso e que ele já tinha feito em várias mulheres dentro do ABC. Então, é... Mas você sabia disso antes de operar? Eu vou te dar uma fichada, hein? Eu sabia, eu sabia, mas tinha várias mulheres. Luciana, a maioria das mulheres dentro de Santo André, todas fizeram com ele. Todas, quase. Eu não tenho as outras aqui para brigar, só você. E ele me deu um remedinho para eu ficar mais calma na hora de fazer. Como? Doeu? Doeu? Na hora... Doeu, acho que umas duas vezes. Na hora que doía, ele falava, levanta a mão. E eu vi tudo. Eu assisti todinho. Eu estou rindo para não chorar, gente. Mais uma vez, banalização da cirurgia plástica. Esses absurdos que jogam a cirurgia plástica... Se doer, levanta a mão. Não, e ó, você vê, não é um cirurgião plástico. É um cara que não teve a formação dos 11 anos para fazer a cirurgia plástica. Não tem registro de qualificação de especialista. Não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Desculpa, mas você está fadada a ter problema. E eu vou lembrar disso, hein, doutor. Se doer, levanta a mão. Parece... Gente... E eu senti, assim, sabe? Eu senti horrível isso. Eu senti horrível isso. Eu senti a cânula. Você já tinha tido um problema, não tinha nos seios? Eu tive um problema nos seios, bem há 10 anos atrás, né? O que foi o problema? Eu... Ele deixou um fiozinho. Ele chegou a costurar e deixou um fiozinho. E daí aquilo começou a inflamar. Ele esqueceu o fio dentro? Exatamente. Como descobriu isso? Porque eu sentia, quando eu tomava banho, eu sentia o fiozinho embaixo, assim, sabe? Daí eu tive que voltar num outro médico pra ele chegar, tirar, porque ele falava que era normal o que colocou. O fio. Que caía sozinho. Procura um médico cirurgião plástico, né? Lá da... Fala pra ela ser lá da... Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entra no site. Lá na sua cidade vai ter um monte. Gente, vai num médico que é cirurgião plástico. E um vai em qualquer um. Isso. Ok? Ok. Obrigada. Não me faça chamar você aqui pro terceiro problema, hein? É verdade. Você tem um fio pra criar, hein? Pelo amor de Deus. Gente. Obrigada. Eu mereço. Não, eu fiz... Essa... Doeu, levanta a mão. No meio da cirurgia. Imagina, a pessoa tá lá. Doeu, levanta a mão. Como assim? Parece brincadeira. Agora com a senhora mesmo. Tô olhando pra senhora. A Amanda, que tá aqui com a gente, teve um problema sério. E fez o esplante de silicone. Vamos assistir. Amanda de Gedean fez esplante de silicone no final do ano passado. Tá lindo. Tá bonitinha. A ex-BBB afirmou que há 14 anos sofria com a chamada doença do silicone. Eu vou falando os sintomas que evidenciaram, passaram, né? A ficar piores. Palpitação, secura nos lábios e na boca, muita dor de cabeça, sensação de formigamento, sonolência, enjôos, aparentemente, assim, sem motivos. Meu nariz vive escorrendo, gente. Vive escorrendo. Ninguém descobre o que que é. Eu encosto, gente. Dói. Eu chego até... São noites que eu não durmo. É... De dor. Eu passo, assim, 15 dias no mês. São 30 dias, mas 15 dias terríveis pra dormir. Atrapalha o meu trabalho, atrapalha a minha vida. Após o procedimento, diz que está aliviada. Tô muito feliz. Ai, vou chorar, você falou. Mas eu tô muito feliz. Eu esperava menos e tá muito lindo. Só de saber que eu não vou ter aquelas dores. Deu outra qualidade de vida. É, tipo, é surreal. Olha, eu vou falar com você, Amanda. Primeiro, eu não entendi o que que é doença do implante. É uma doença autoimune, é isso? É, tem dois tipos, né? O doutor tem mais experiência pra falar. Que tem a síndrome ásia, que isso já tem a comprovação. E tem a doença do silicone, que agora tá sendo muito falada. Agora, né, a gente tá conseguindo ter muita informação. Então, é um corpo estranho, o silicone. E 14 anos atrás, quando eu coloquei, nova, comecei aquela neura de insegurança. Não me achava bonita, porque eu tinha um seio pequeno. Eu só ia ficar bonita se eu tivesse um seio maior. Coloquei. Em 2014, eu tive que trocar. Eu não sabia que eu poderia ficar sem um exemplo, né? O médico falou que eu ia ficar... Não, tem que pôr outro, porque rompeu a prótese. E não tinha rompido. Então, troquei de novo. E daí, a partir de 2014, começou a piorar. Meu cabelo, assim, caía demais. Muita tontura. Eu tinha várias coisas e eu falava... Você tava quase chorando ali, a sua vida tava completamente... Eu chorei, é, porque eu comecei a ter dores. E eu ia no médico, eu falava assim, meu cabelo tá caindo demais, não tá normal. Fazia exame, não, tá tudo ótimo. Aí, é estresse. Então, tudo jogava pro estresse. Porque os exames, tecnicamente, saiam bem. E eu falava, meu corpo falava... Não tem alguma coisa de errado, mas nunca na minha vida. E, assim, não é por falta de informação, Lou, porque eu sou uma pessoa que eu pesquiso. Os médicos, mesmo que foi indicação, eu fui ver se tinha o CRM. Eu sempre fui muito... O hospital, eu queria saber... Não, mas o hospital tem alguma... Muito responsável. Aconteceu alguma coisa nesse hospital e ninguém ajudou. Eu sempre fui. Mas o que eu não tive de nenhum médico é o que o silicone dentro do meu corpo acontece. O que é uma doença querendo tirar o silicone? Na verdade, assim, o nosso corpo, sabiamente, todo mundo tem... Ele faz uma cápsula, né? Sim, cápsula. Todo mundo tem. A diferença são os níveis, né? De contratura. O meu já tava de 3 pro 4. Então, assim, meu peito já tava um pouco diferente. Por isso que eu tinha muitas dores. Não se fala o que vai acontecer. Então, o corpo, sabiamente, coloca um corpo estranho e fala Opa, isso aqui não é meu. Então, ele tenta te proteger. Pode ser, e é o que aconteceu comigo, que eu comecei a gerar uma... Eu tinha uma fadiga crônica. Então, foram coisas que o órgão... Como ele não tinha pra onde sair, ele começou a reagir em outras partes. Então, assim, não tinha. Eu fazia uma ressonância pra... Tava tudo ok. E aí, no final de 2019, eu comecei a ter uns incômodos muito grandes. No peito. É. Aí eu achava que era o quê? Era o período menstrual, vai passar. No outro mês, não, vai passar. E isso começou a piorar. A aumentar. Acabou... Começou a acabar com o seu humor? Não, não dormia de bruço. A água do chuveiro caía. Doía. Eu não podia encostar o braço do lado. O marido, o namorado, sofria junto. Sim, eu chorava porque tinha dor e aí eu ficava... Atrapalhava meu trabalho. Então, imagina você tem que vir apresentar. Com dor. Você não dormiu direito. Você tá acabada. Mas você tem que estar com um sorriso, né? É o teu trabalho. Então, tava atrapalhando. Atrapalhava no relacionamento com o meu marido. Não pode fazer amor, nada. E ele, assim, nossa, super querido. Sempre tem que fazer assim... Ah, amor, se eu fizer um chazinho pra você dormir melhor. Ou se eu pôr um travesseiro, né? E aí, eu comecei a pesquisar. E eu fui em três médicos antes pra saber. E eu falava, olha... Não tô bem. Essa doença, isso... Ah, é coisa da sua cabeça. Isso não existe. Aí eu falava, não. Existe porque eu tô sentindo. Eu falei, o meu corpo tá falando. Alguma coisa tá acontecendo. Ah, não. Você não combina sem. Você vai ficar feia, masculinizada, com peito de adolescente. Olha, você tem que pegar, pôr uma dessa, porque senão seu peito não vai ficar bonito. Aí eu saí arrasada, porque eu já tava decidida que eu ia tirar. Sei. Eu queria me livrar. Se ia ficar bonito, se não ia, aí, Lu, era uma consequência de um ato que eu fiz lá atrás. Sem saber, de fato. Eu sabia dos riscos de uma cirurgia. Mas não sabia o que podia acontecer. Mas eu não sabia. Ninguém sabe disso. E eu acredito que talvez muitos médicos não saibam ou não querem saber. Acho que sabe sim, né, doutor? Sabe? Sim, de um modo geral, hoje tá muito divulgado, né? A Amanda tá contando a história. É uma história muito comum pra quem tem esse tipo de coisa. É, e você não associa, né? Isso. Só que é muito raro ter a síndrome causada por adjuvantes, né? Que é a síndrome ásia. De ásia. Ou a doença do silicone, que é causada pelos polímeros do silicone. Aí é muito raro. É como se fosse uma alergia ao silicone, né? Não é tão rara que se a gente vê pela FDA... Não, se não fosse raro, peraí, não. Se não fosse raro, a gente coloca milhões de próteses todos os anos. É que ela é 100%, né, doutor? Isso que eu ia falar, você é 100%. Mas, Lu, uma porcentagem de 100 milhões de pessoas não é pouco. Eu entendo. A gente não tá falando uma porcentagem de 100 pessoas. A gente tá falando uma porcentagem de muito. O silicone é a cirurgia que mais se faz no mundo. Então, como que é pouco uma porcentagem? 10% do mundo fazendo, é muita coisa. Amanda, e você quando tirou... Ai, maravilhosa. Como foi? Aí como é que faz? Tira a pele? Como é que faz? Na verdade, pra você retirar, é feito o splante em bloco. Então, você precisa tirar a cápsula junto. Tá. Então, assim... Aí eu comecei a pesquisar. Tem dois perfis maravilhosos. São os maiores do mundo. Inclusive, são brasileiros. Que é splante de silicone, perigos de silicone. E aí eu comecei a ver relatos de pessoas que passaram. E comecei a conversar. Então, aí eu resolvi fazer o que eu não fiz no passado. Tá. Então, fui pra saber se era coisa da minha cabeça ou se não. E aí eu fui falar com um médico especializado em splante. Porque, infelizmente, como aconteceu com a convidada, você chega no médico e eu quero tirar. Mas ele não faz o splante em bloco. Ele não retira essa cápsula junto. É importante pra você. Tira só o... É, você só retira ou retira e coloca outro. Tá. Então, assim, no meu caso, eu não queria mais. A partir do momento que eu vi... Você queria a sua saúde de volta? Não, sim. É o que eu falo. Você falou de modinha. Eu espero que vire moda, né? Trazer. Pra quem tá com esse problema, trazer a saúde de volta. Porque moda foi eu colocar. Sim. Eu acho que, né... Não tem muita gente tirando, viu? Hoje, nos Estados Unidos, você vê... Não é, doutor? A FDA falou, tá lá a pesquisa, que 14% a mais estão feitos splantes. Já está acontecendo isso. Sim. Pelas informações que hoje a gente tem. Sim. Então, eu sabia que dentro, esse gel coeso que tem dentro, ele contém platina. Nunca... Alguém me falou... O médico falou assim, olha, tudo bem, linda. Fala que não escorre, né? Que só se romper. É nítido. Você vê duas próteses diferentes. Como que essa prótese tá murcha se não tá... Ela tem... Ela vai transpirando, né? Ela vai transpirando, que chama vazamento do gel bleed. Quer dizer, acho... Isso acontece. Então, assim, não é com a Amanda. Com a Tati tá acontecendo. Com todo mundo. Com qualquer mulher que tem o silicone. Então, assim, eu sabendo dessas informações, Lu, eu tinha duas opções. A minha saúde trazer de volta ou continuar e continuar com dor. Porque eles já estavam caídos, né? A gente acha que o silicone, ele vai deixar... A minha cabeça, com 20 anos, é... Ai, vai ficar em pé. Nunca vai cair, né? Não tem gravidade. Não existe a gravidade, né? E já estavam caídos. Então, já estavam... Já tinham cedido. A minha pele, ela tem uma flacidez já. Eu tenho uma pele mais flácida. Então, já estavam caídos com dor. E eu sabia que tudo que tem aqui dentro... Faz mal pra você. E, gente, não fazia mais sentido. Fez sentido, talvez, no passado. Aí tirou. Aí me explica. Tirou. É. Aí, eu fiz uma mastopexia, que é pra tirar a pele. Sim. E aí, eu tinha a opção de fazer a lipoenxertia ou não. No meu caso, a gente conseguiu tirar 50 ml de cada joelho, porque eu não tinha gordura. Sim. Então, é... E colocou no peito. E colocou. Então, ficou 50 ml. Ficou bonitinho? Ficou. Já absorveu um pouquinho, mas tá a coisa mais linda. Você não tá entendendo. Eu não sinto dor. Eu nem lembro que isso tinha mais. Meu cabelo, eu fiz uma comparação de um mês. Que loucura. A diferença. Meu nariz não escorre mais. Eu, em um mês e 20 dias que eu já fiz, eu não tomei um remédio pra enxaqueca. Tá numa felicidade só. Eu não tomei mais nada. Levanta pra gente ver o seu corpo. E aí, eu tô maravilhosa. Não, vem cá. Tá maravilhosa mesmo. Gente, eu tô me achando de... Não, e ficou... Combinou a te emagrecer. Sei lá, ficou esbelta. Ficou, acho que... Vira de ladinho pra eu te ver. Ficou bonita. Eu vi você lá de biquíria rasane. E aí, eu posso treinar porque ele não dói, não pula, não pesa. Porque pesava. Aí, eu treinava, eu tinha que ficar segurando. É difícil. Porque mesmo assim, o top, né, que prendia... Então, são muitas informações que eu acho que... É bom você falar isso pra gente. É doença de blogueira. Gente, não é. Porque, assim, a gente... Se eu tenho um perfil que tem um alcance grande, eu também quero falar isso pras mulheres. Muitas mulheres desistiram. Muitas mulheres não tinham nem ideia o que acontece com o silicone no nosso corpo. Então, poder falar... Você vai ter opção. Se realmente você quiser colocar, tá tudo bem. Agora, e aquela outra opção? Me falaram que a Scarlett Johansson... Coloca a foto dela aí. Ela também tirou. A Victoria Beckham tirou já há um tempão atrás. Bonita. Aí, doutor, mas e o implante de água de sal, de saline, né? Então, a saline, eles faziam muito nos Estados Unidos e parou. Mas aí não daria alergia. Dá alergia? Acaba que a cápsula também tem silicone, né? Na verdade, eu acho o seguinte. Assim como optou em colocar, opta em tirar. Eu não vejo problema algum. Não tá te fazendo bem? Exatamente. Qualquer coisa que não esteja te fazendo, pergura. E o problema, doutor, é que eu acho que muita gente não vê esses sintomas subjetivos. Não associa. É, porque aquilo que você fala, você vai no médico, o negócio todo de alérgio não é nada da cabeça. Imagina, meu cabelo tá caindo. Ela toma vitamina tal. Ah, eu tô me sentindo mal ou meia alérgica. Ah, não é nada, rinite. Então, muita gente não... São essas doenças que o médico sensível, ouvindo o paciente, pode falar da história toda do corpo. Mas tem médico que fala, ah, toma um... Por isso a importância de conversar e sentir os sinais e sintomas. Aquilo que a gente conversou no começo do programa, né? Eu acho que nenhum exame vai detectar e nenhum exame detecta. É, não tinha como. Entendeu? É a conversa sua com o médico, essa relação médico-paciente que vai trazer isso. E também o que não é falado no muito... Você achou o médico que te ouviu? O quê? Doutor William, o Itikawa, maravilhoso. Ele mais me falou o que poderia dar errado do que poderia dar certo. Olha que maravilha. E aí eu fiquei muito mais confiante porque, como eu já tinha uma mastopexia anterior, a médica fez, ela nunca me falou que pode ser que me desse problema na amamentação. Eu não sabia. Então, sei lá, na verdade, optou por mim. Eu não tive a opção de, não, peraí, pode ser que eu não amamente? Eu não quero, então. Então, ele me falou, olha, você já tem uma mastopexia, a gente vai fazer outra. Não sabemos. Pode ser que dê uma necrosa, a gente tá fazendo uma cicatriz em cima da cicatriz. Mas eu queria tanto me livrar, Lu. Ficou ótimo. Eu tô vendo aqui. Ficou maravilhoso. E eu olhando agora, eu me vejo, aí eu ainda tinha, eu tô exatamente com o peito adolescente, que o médico falou que não ia combinar comigo. E combinou muito mais. Ficou bem bonito. Você tá uma gata. E o marido deve ter adorado, porque ninguém quer uma mulher com dor, né? Sim. E ele falou, amor, combina muito mais. E o que me deixou pra você ver como a gente ficar tão presa nesse padrão, quando eu comecei a decidir que eu ia, a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou, eu não casei com parte de silicone. Olha que bonitinho. Ele falou, você não tá bem, eu não tô bem. E você, eu não consigo te ver mal. E aí quando, ele viu primeiro que eu, né? E aí quando eu acordei, ele falou, nossa, amor, tá muito lindo. E aí quando eu vi realmente, nossa... Ficou uma felicidade, saúde é tudo, né? E vou te falar, a disposição que eu tenho hoje, eu não tenho mais... Você tá um corpo diferente, você tá trabalhando mais. Eu podia dormir 10 horas, 5 horas, eu acordava, parecia que um caminhão, um trator passou por mim. Você nem mais tem olheira, juro. Então, até minhas olheiras diminuíram. É impressionante. Meu, assim, meu nariz não escorre mais, eu tratava toda hora. Nossa, que maravilha, uma história boa aqui hoje. Não, gente, é que eu falo assim, no passado fez sentido, eu não tinha as informações que eu tenho hoje. Não abomino quem quer pôr. Não, claro que não. Até tem muitos casos de mulheres que tiveram câncer, eu acho que precisa, se ela quer, precisa. Mas eu queria que se a pessoa tivesse as informações reais. Tanto que agora nos Estados Unidos, tem um aviso da caixa preta na prótese. A FDA fez, obriga as indústrias, as empresas do silicone a falar tudo. Quando eu coloquei essa aqui, ela falou que a prótese era vitalícia. Não existe prótese vitalícia. É a primeira coisa que está no manual da tua prótese. Mas a gente não lê. A gente está tão lento. Ninguém ganha manual da prótese? Tem um manual, você vem com manual. E está praticamente falando tudo isso que pode gerar doença autoimune. A pessoa vai botar os peitos e tem um manual? Sim, sim. É como se fosse a bula da prótese. E agora, que nem tem atrás do cigarro, falando que pode causar câncer, tem um aviso, literalmente, uma taja preta. Então, o próximo passo lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente sabe como é. É Brasil, né? O próximo passo é proibir a comercialização da prótese. Então, se fizesse tão bem, não estaria agora para você fazer, você tem que dar um checklist, o paciente, dar um ok, um visto em cada item, o médico também, e aí sim se coloca a próxima. Mas é justo isso, a pessoa tem que ler e tá... Porque eu só vi coisas positivas quando eu fui colocada as duas vezes. E riscos que a gente sabe que qualquer procedimento a gente vai ter. Então, quando eu fiquei sabendo, tanto que no meu... Eu fui atrás do meu prontuário médico, porque eu sempre falei que eu tinha 320. Quando eu fui ver eram 300. No meu prontuário médico está 320 também. Aí a médica tinha falado que era uma marca de prótese. Quando eu fui ver, é outra. Até agora ela não me passa. Número de série que ela tem obrigação de ter, as informações ela não me passa. Então, assim, eu confiei, pesquisei e mesmo assim, o profissional... Não te passa as informações. Não me passa as informações. Então, eu não entendo por que esconder. Se o paciente quiser fazer, tudo bem. É o direito dele, é o nosso corpo, né? Mas consciente do que vai acontecer. E é bom que você fez esse alerta, porque muitas pessoas podem estar sentindo esses sintomas e ouvindo, ah, isso aí é alergia. Meu, eu acho que o paciente tem a obrigação de ouvir o corpo e não parar de procurar até chegar na informação... Foi o que eu fiz. ...que você se sinta confortável. É isso. Eu acho muito importante. Mas você ficou muito mais bonita, viu? Se eu pego um antes e depois que eu faço... Ficou mais bonita. Tá, um outro semblante. O meu rosto... Parece que eu rejuvenesci, não sei quantos anos. Ah, porque é dor, ninguém aguenta, né? Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz da vida. Que bom, que bom, olha só. E agora nós vamos conhecer a história de uma mulher que quer conquistar o título de maior bumbum do planeta. Coloca aí. Nem saber que tem esse título, gente. Meu nome é Vanessa Taídes, tenho 35 anos e o meu sonho é ter o maior bumbum do mundo. Eu já alcancei a marca de 126 centímetros de quadril e quero chegar aos 130. Para ter o maior bumbum do mundo, eu já apliquei 5 letras de produtos. Eu quero ter o maior bumbum do mundo porque eu gosto de chamar a atenção e eu gosto de um bumbum bem grande. A gente está falando aqui de coisas do tipo cuidado, saúde. Aí você está com essa meta de ter o bumbum do planeta, o maior bumbum do planeta. Eu quero entender, me convence que eu não vou te jogar uma ficha em você aqui. Me conta. Bom, começou porque eu gosto de chamar a atenção. Gosto de bumbum grande. Aí a gente entendeu. É. Então, assim, eu comecei a treinar, comecei a treinar e chegou um limite. Eu falei, não, então vou botar um silicone. Botei o silicone, mas eu não tinha ficado o volume que eu queria. Comecei a preencher com o produto. Preenchei uma, duas, três. E é aquele negócio, é um vício, né? Quanto mais você faz, mais você quer. No meu caso, eu admito, eu tenho um vício. Vira de lado para eu ver. Para cá? Um pouquinho mais. Gente, mas o que você tem aí dentro? Só para a gente entender. Tem o silicone, a prótese de silicone. Aquela prótese, né? Isso. E tem o produto também. Quantos você tem? Eu estou com 35. Nova. Com um corpo sarado desse. Me explica. O que você quer chegar aí? Você falou que você quer ter o maior bumbum do mundo. Qual seria? Quanto é a medida aí? Isso. Hoje eu estou com 126 centímetros. A minha meta para dia 20 de março, que eu vou participar de um concurso. Do maior bumbum do mundo? Não. Eu nem sabia que você esconde. Música verão. É ter 130 centímetros. Quanto tem agora? Quanto tem agora? 126. Mas agora é somente com dieta. Eu parei de fazer a aplicação. Dieta para aumentar? Isso. Porque eu subindo de peso, eu consigo aumentar o glúteo também. Você tem produto, né? Você tem a silicone e aquele outro produto que não pode botar muito, né? Isso. Entendi. Entendi. Deixa eu ver as fotos, vai. Esse bumbum era seu, seu? Isso, meu. Não, eu já tinha um glúteo grande. Certo. Já tinha estrutura. Aí estava... E aí, tem algum que você estava sem nada? Aí tudo eu estou sem nada. Estava linda. Pouquinho. Gente, se você é pouquinho, eu não existo. Bota o antes e depois para a gente ver, Vanessa. Cadê? Olha a diferença. Vanessa, como é que coloca calça jeans aí, Vanessa? Então, não tem. Como faz? Estou totalmente limitada a roupa, posições para dormir. Eu tenho algumas limitações. Mas vale a pena isso? Vale. Vale porque é a satisfação pessoal. Mas e como é que você compra roupa? É difícil. Eu uso mais vestido longo. E... Sai eu não uso. Mas vestido mesmo. Se tiver que tomar uma injeção. Não, não toma. E se precisar tomar? No braço. Doutor, me ajuda, doutor. Doutor, me ajuda. Temos um grande problema, né? Porque... Eu não sei. Só me ajuda aqui, por favor. Fala com a moça. É um problema. Porque uma hora paga, né? Vai ter o preço disso. A gente recebe inúmeros pacientes, né? Com casos parecidos com o seu. Que uma hora vai pagar por isso. Porque é um produto estranho. É um biopolímero. Esse biopolímero... Pô, a gente tá falando de prótese. Prótese que foi aprovada pela FDA, pela Comunidade Europeia. Deu um problema. Que foi aprovada pela Anvisa, por todo mundo e já deu problema. Aí a gente fala com um biopolímero. Fica solto, né? A Sociedade Brasileira de Círugem Plástica fala, ó, usa pouquinho. O CFM fala, usa pouquinho. Porque os trabalhos falam que pode dar problema. Aí você usou quanto? Você sabe quanto? Você botou... Eu fiz seis aplicações no total. Seis aplicações. Sabe quanto tem de... De volume, não. Você não tem? Você não sabe? Não, não sei. Fui preenchendo, fui preenchendo. Então, ela não sabe nem o volume que foi colocado. A gente fala de 3 a 5 ml, né? Que é um volume seguro pra pequenos preenchedores, né? Pequenos preenchimentos. 3 a 5 ml, uma seringuinha pequenininha. E aí coloca tudo isso. Uma hora, não tem jeito. Vai acontecer algum problema. Não. Você não tem medo? Não. Não tenho. Você já fez outras coisas? Já, já. Já coloquei seios várias vezes, boca. O que mais? Acho que só. Mas eu não tô querendo te criticar, só tô preocupada assim um pouco na questão de saúde. Você tem filhos? Tenho um de 17 anos. E ele fala o quê? Ah, ele fala nada, né? Não briga com a mãe? Não, briga não. Só fala que eu sou doida. Eu espero que fique tudo bem. Então agora você resolveu parar. Parou? Isso. Agora eu parei. A minha meta agora é só com realmente alimentação e treino. Quando você vai falar com os médicos, o último médico que você falou, quero botar mais. O médico topa na hora? Ele sabe que eu sou doida. Hã? Ele sabe que eu sou doida. O médico? Aham. Mas ele topa? Topa. Gente, porque nunca tentou te falar assim, olha, vem cá, tá bom? Não, já, já. Mas eu sou bem segura do que eu quero. Você já leu sobre vigorexia ou desmorfismo corporal alguma vez? Não. Então entra na internet, entra no Google e coloca desmorfismo corporal. Lê sobre isso, porque você pode estar passando por isso. Porque olha o seu corpo, maravilhoso. Bonito o corpo. Muito bonito. E pra você, você não tem fim. Será que isso, você não precisa de ajuda? Então, é uma dica. Tipo, seu corpo é um... Não é uma crítica, mas eu admito que é um vício. Então, isso aí tem um nome, viu? É, é isso que o doutor tá falando. É, é esse nome dessa... É uma síndrome que você não consegue enxergar. Porque, desculpe falar, o seu corpo, pra mim, aí é pessoal, estava muito bonito antes. E agora tá um pouco, vamos falar, diferente. Cada um tem um gosto, claro, tô aqui respeitando, mas tá um pouco... Tipo, chama bastante atenção. Você gosta de chamar essa atenção toda? Você jura? Gosto. Você vai na feira, sim? Vou. Mas você gosta de todo mundo olhando? Gosto. Não gosto das críticas, como ninguém gosta, né? Mas todo mundo pergunta, com certeza. Sim, sim, muita gente pergunta. Não, tô nem parada na roupa. Muita gente pergunta, muita gente olha. Antigamente, me incomodava. Não tô falando de crítica, não. Não tô falando de todo mundo olhar. Você não consegue... Não, todo mundo olha. Você gosta? Todo mundo olha, parece que eu não sou normal. Eu, você que falou, não fui eu. Não, mas eu gosto. Mas você tem alguma inspiração? Não, não. Ou foi assim... Não, ela quer o maior bumum do mundo. Eu acho que não tem ninguém mais. Não, só questão pessoal mesmo. Olha, eu torço pra que você continue saudável, porque no final a saúde é o que mais importa mesmo. Você me parece uma menina que malha, faz tudo. Sim, sim. Tenho a rotina de treino, acordo quatro horas da manhã, faço meu cardio de jejum, treino de segunda a segunda. Eu não deixo de cuidar do corpo. Realmente é porque eu queria um pouquinho mais de bunda. Um pouquinho mais. Vira mais um, deixa eu ver esse pouquinho mais. Amiga, consegui um pouquinho mais. Eu espero que você esteja feliz e eu desejo pra você saúde. Porque você poder continuar treinando e que fique bem, de verdade. Muito obrigada. Nada. Gente, essa é a última semana pra você participar dos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Se você ainda não está participando, ainda dá tempo de concorrer a prêmios inacreditáveis, fazendo a sua assinatura gastando menos 75 centavos por dia. É menos que um cafezinho, fala a verdade, né? Neste sábado, no Mega Senha, tem o sorteio da última viagem no valor de 8 mil reais. E no domingo, no Encrenca, tem a grande final da promoção. Você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C 180. Então, corre que ainda dá tempo. Gente, pensando bem, né? Menos de 75 centavos por dia. Fala sério. Assine agora. Acesse agora, redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na nossa tela. Você pode pagar usando o Pix. Super rápido, super seguro. Se você preferir, você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Agora eu vi vantagem. Eu quero deixar bem claro que o que a gente está falando aqui hoje é de saúde. As pessoas esquecem o tanto que a saúde é importante. A gente só nota, eu espero nunca ter que notar, mas tem muita gente que nota quando perde a saúde. Quando você está lá deitado, você fala, nossa, se eu soubesse disso. Porque como é bom, não é, gente? A gente poder levantar, andar sem dor, sem saber que aquilo está doendo, está te machucando, está dando alergia, está precisando de antibiótico, está dando dor de cabeça, está escorrendo. Saúde é o mais importante, é aquele clichê que é verdade, não é, doutor? A gente sempre fala, mas quando a pessoa perde a saúde, fala, ai, se eu soubesse disso. Essa aqui falou, ai, se eu soubesse, não precisava. Exatamente, de nada adianta você ter carro, riqueza, qualquer coisa, se você não tiver saúde. Não dá nem para sair de casa, o que adianta? Está com o peitão lindo e não pode sair de casa, está sentindo mal, está tendo puxa, que não dá, gente. Então lembra disso que a Gimenez falou. Você não tem saúde, você não tem nada, você não consegue nem sair para ver seu filho brincar, jogar uma bola, ir no parque, tomar uma água de coco, nada. Fica esperta. Agora, você está aí, você quer duplicar ou até triplicar as suas chances de ganhar no Festival de Prêmios Realizando Sonhos? Ah, então aproveite essa vantagem imperdível. Toda vez que aparecer aqui no canto da tela um QR Code com uma pontuação, você faz assim, você aponta a câmera do seu celular, pega seus pontos. Quando acumular mil pontos, você ganha um bilhete extra para você participar dos sorteios durante a semana. E olha, você pode acumular até três mil pontos e ganhar três bilhetes extras. Então fica ligado e não sai da rede TV. Mas olha, isso só vale para quem já é assinante do Rede TV Plus, tá bom? Então fica esperto. Estamos de volta em hoje, Super Pop, falando realmente dessas manias das mulheres, desse vício de plástico e de esquecer a saúde. Isso aí é o meu discurso que eu estou passando para vocês. Não dá para esquecer da saúde. Quando você for fazer uma cirurgia, lembra um dia que você estava doente, que você estava se sentindo mal? Você pensa que isso pode acontecer? Eu não estou querendo desicar a sua cirurgia, não. O que eu estou querendo dizer é que existe essa possibilidade. Qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente tem que olhar os prós e os cons, né? Então é bom saber. Mas que dê certo e que realmente tem gente que faz e fica bom. Não estamos falando isso. Mas eu acho que a gente tem que sempre pesquisar qual é o limite, não é, doutor? Exatamente. Cirurgia plástica está aí para melhorar a autoestima das pessoas. Mas, mais uma vez, sem banalizá-la, né? Fazer com responsabilidade. Isso é o mais importante. Buscar a sua autoestima, mas com responsabilidade. E não pelas redes sociais, não porque a amiga fez, não porque eu acho que vai ficar... Não. Fazer com responsabilidade mesmo. E mesmo se você precisa muito, né? Porque... Exatamente. É necessidade de cirurgia plástica, é assim também. Sim. Olha, eu queria agradecer. Muito obrigada, doutor Alexandre Cataoca, né? Obrigado mais uma vez. É sempre uma honra vir aqui e esclarecer tudo isso, porque são assuntos muito importantes que a população tem que saber. E, mais uma vez, tem dúvida, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o cirurgiaplástica.org.br. Lá estão todos os médicos que são cirurgiões plásticos. Que podem fazer, né? Podem fazer alguma coisa por você. Sim. Queria agradecer a Tati Minerato. Tati, está muito bonita. Eu espero que você esteja feliz. Com certeza vai ter outra chance para a fazenda. Se Deus quiser. Obrigada, Lô. Fico feliz também de estar hoje bem, né? E obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre o assunto. E o carinho. Acho que a sua mãe não está nem aí para os seus peitos. E está feliz que a filha está viva e maravilhosa. Ah, sem dúvida. É a minha parceira, né? De vida. É isso aí. Queria agradecer a Amanda também, que está belíssima. Está com outro semblante. Parabéns, viu? Obrigada, Lô. E é aquilo que a gente falou. Cada um pode, deve fazer o que quiser no corpo, mas que tenha toda a informação possível para fazer com consciência, que acho que é o mais importante. Que seja apoderada, né? Porque, às vezes, o resultado fica pior do que o começo. Eu não entendo. A pessoa estava bem já. É isso aí. Queria agradecer a todas vocês. Um beijo, boa noite, obrigada! Valeu!